Vamos ao nosso quadro DNA, Hora da Verdade. No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da Ana Carolina. O filho dela nasceu um mês depois da morte do suposto pai. E agora a mãe precisa confirmar a paternidade para que a justiça autorize que o nome do pai conste nos documentos do filho. Vamos entender a história com o Divino Rufino. A Ana Carolina é de Aparecida de Goiânia e tem 24 anos. Ela já é mãe de um menino de 8 anos e há 8 dias nasceu mais um rapazinho. O pai da criança, que é o Claudio Eduardo, ele morreu um mês antes do nascimento. E ela precisa agora do exame, precisa comprovar a paternidade para colocar o nome do menino na certidão de nascimento, né Ana Carolina? Isso, exatamente. Ele faleceu um mês antes do nascimento do filho. Como a gente não esperava por esse acontecimento, a gente recorreu ao programa para estar ajudando ele no exame. E conta para a gente sobre o relacionamento que você teve com o Claudio Eduardo. Vocês estavam juntos há quanto tempo? A gente ficou junto durante um ano. Foi um ano que a gente esteve casado juntos. Infelizmente, durante a gestação, veio esse fato acontecer da perca dele. E era o sonho dele ter um filho. Era o sonho dele, ele falava que quando tivesse o primeiro filho dele, ele ia dar o mundo. Mas, infelizmente, ele não está aqui mais presente. Ele estava, então, numa expectativa muito grande, então, pelo nascimento do filho? Estava sim. Ele falava que estava muito ansioso, que estava doido para conhecer os detalhes da criança. Mas não chegou a conhecer. E para quem não sabe como funciona, ô Ana Carolina, A justiça, ela pede, então, esse teste para poder aceitar colocar o nome do pai no registro. Isso, eu estive indo no cartório. Eles não aceitaram apenas com o atestado de óbito. E eu preciso do DNA. E depois do DNA, vou ter que recorrer na justiça ainda para eu conseguir incluir o nome do pai na certidão. Como que é a relação de vocês, hein? Entre você e os familiares do Claudio Eduardo? Graças a Deus, é bem. Eu tenho uma rede de apoio muito bom. A mãe dele mora longe, mas a gente está sempre mantendo contato. Estamos sempre próximos, ainda mais depois do nascimento do neném, né? Que é uma herança que ficou para a gente. Então, qual que é a sua expectativa, ô Ana Carolina? É que saia o mais rápido possível, né? Que saia o mais rápido possível, porque a gente já perdeu ele, né? Ele não está mais aqui. Então, poder incluir o nome do pai na certidão dele vai amenizar um pouco da dor, né? Porque não vai trazer ele de volta, mas pelo menos o nome vai estar ali, na certidão, no documento. Você acha que tem alguns traços do bebezinho, assim, que lembram o pai? Ah, é tudo. Não tem nada meu aqui. Foi eu que gerei os nove meses, mas não tem nada meu aqui. Quando ele nasce, eu, que foi parto normal, quando ele nasce, eu falei, é o pai puro e não tem nada meu. Cléusia, explica para a gente. O suposto pai é falecido, aí, nesse caso, vai ser feito um exame de reconstrução genética com o perfil genético dos parentes, é isso? Isso mesmo. Nesse caso, a reconstrução genética, ela é feita com os parentes de primeiro grau desse suposto pai falecido, onde nós vamos inserir um possível perfil genético desse falecido e comparar com a criança, com o filho investigante. Como que funciona isso? Nesse caso, a gente tem, participando desse exame, a mãe do filho investigante, filho investigante, mãe do suposto pai e dois irmãos desse suposto pai. Primeiro, a gente vai fazer ali, confirmar essa maternidade, verificar os 50% que essa criança recebeu da mãe, obrigatoriamente, o que sobrou do pai biológico. Aí, essa comparação nós vamos fazer com os parentes de primeiro grau. Qual que é o grau de confiança que vocês falam, é, desse exame? Isso, o grau de confiança desse exame, ele é de 99,99, do mesmo jeito quando você tem a presença do suposto pai participando. Vai ser feita agora a coleta do material genético de todos os participantes e o resultado do exame, você confere no estúdio do Balanço Geral.